O trem não volta pra lá Rasga a nossa intenção Agora o canto do galo É um grito de aflição Embriaguei-me de amor De louca sorte me fiz Então eu fui embarcar Nesse trem onde vivi Crises de sentimentos Abagando juramentos Oh, minha contrissão E me fez entrar no templo Vazio do perdão A noite vem me abraçar Pede mais uma canção Mas o passado me faz Sumir na inspiração Pra onde olha um olhar Sedento de ilusão Quer no silêncio tragar O que restou da razão Embriaguei-me de amor De louca sorte me fiz Então eu fui embarcar Então eu fui embarcar Nesse trem onde vivi Crises de sentimentos Apagando juramentos Oh, minha contrissão Oh, minha contrissão Embriaguei-me de amor De louca sorte de louca sorte De louca sorte me fiz Então eu fui embarcar Nesse trem onde vivi Crises de sentimentos Apagando juramentos Oh, minha contrissão Oh, minha contrissão Que me fez entrar no templo Vazio do perdão Para todos nós Eu fui embarcar E oi Eu fui embarcar E oi Que me fez entrar no templo Eu fui embarcar Eu fui embarcar Eu fui embarcar Eu fui embarcar E oi Eu fui embarcar Obrigado.